Seca Kama Índia testa míssil hipersônico com capacidade nuclear preocupando a China. Por décadas, a Índia temeu uma guerra em várias frentes com a China e o Paquistão. Ao modernizar suas forças armadas, junto com investimentos em armas nucleares e mísseis hipersônicos, Nova Delhi pode estar no caminho para deter, ou administrar, conflitos com qualquer um de seus vizinhos com armas nucleares. No que parece ser o segundo teste de um míssil hipersônico em semanas, a Índia testou com sucesso seu míssil hipersônico com capacidade nuclear desenvolvido localmente, apelidado de Shaoria, disseram fontes da defesa do país. O míssil de última geração, com velocidades superiores a March 7, foi capaz de realizar uma manobra nos estágios finais de seu voo antes de atingir um alvo predefinido. Segundo informou a Índia, o míssil é um dos dez principais mísseis do mundo, com sistemas de navegação e orientação de alto desempenho, sistemas de propulsão eficientes, tecnologias de controle sofisticadas, dentre outros. O míssil pode ser lançado de recipientes montados em um caminhão ou de silos de mísseis enterrados no subsolo. O míssil pode ser facilmente transportado por caminhão, permitindo que a plataforma móvel seja continuamente movida, e tornando mais difícil para a China ou Paquistão detectá-los com imagens de satélite. Além disso, o míssil é capaz de enganar os objetivos do radar inimigo, para dar à Índia mais opções para contra-atacar, caso seja atacada com armas nucleares. 3, 2, 1, now, plus 1, plus 2, and pounding out. Particle taken off. Beach down confirmed. Particle real to normal. 1, now, 1, sign to you, sign to you. Particles 1, sign to you. Particle real to normal. Particle real to normal. Particle 2,ko1 bin Laden people in thisibile energy. Particle 1, an revival in guerra has depended.